46 Tá chantando na Disney ou? Tá até folhinho Olha quanto nego tem aqui cara Eu daqui filhote de arrombado Um EK Um EK com sumo Botando grancho no bicho Chegou e fremei meu sangue cara Do EK ali na moral Por que cara? Não to entendendo porque vocês tão puto Tão em Oramund 300 maker voando SD E tem um EK na parede ali isolado Sozinho chorando Com sumo Com sumo Batendo num bicho sozinho ali cara Não da não velho Bate no discadoche vai 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 Bate na malvete E o foda do discadoche é que ele no TML Ele bate muito pouco aqui cara Eu quero que eu frague um bicho ai na tua frente Só pra ver tu chorando Tô no meu charme Tô no meu charme Tô no meu charme O cara comprou uma porra de rod De treinar Pro maker Mano se você tivesse Você tá ligado que Você economiza dinheiro assim velho Porque você mata os bichos mais rápido Você upa seu charme mais rápido Você volta a upar seu charme mais rápido E fazer grana E ainda você vai bater mais e vai gastar menos SD num bicho O meu maker que eu fiz anteontem escada Do burrão Já tem o Jin Nossa tá tudo cagado esse respiro Vai tomar no cu esses negros E aquele recado de perna O filho da puta O filho da puta Eu vou clipar isso Eu vou clipar isso